Está Lúcio Bolonha Funaro, aliado do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A operação, que é um desdobramento da Lava Jato, também realizou buscas na casa de Juesley Batista, do grupo JBS, dona da Friboi, e de controladores da companhia Aérea Gol. Lúcio Bolonha Funaro foi preso em São Paulo. Ele é acusado de ser operador financeiro de Eduardo Cunha. De acordo com o Ministério Público Federal, o lobista tem longa e íntima relação com o presidente afastado da Câmara dos Deputados. E há fortes evidências de que Cunha utiliza os serviços de Funaro para lavar e ocultar valores ilícitos provenientes do esquema de corrupção. A operação da Polícia Federal foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, e teve origem após a delação premiada do ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Fábio Cleto, e a do ex-diretor de relações institucionais do grupo Hipermarcas, Nelson Melo. Há suspeitas de que o grupo JF tenha pago propina por meio de Funaro, para obter recursos do Fundo de Investimentos do FGTS liberados por influência de Fábio Cleto. Nesta manhã, a Polícia Federal fez buscas por documentos na Eldorado Brasil. A empresa de celulose faz parte do holding da JIF. Em nota, a companhia divulgou que desconhece as razões e objetivos desta ação, e que prestou todas as informações solicitadas. Buscas da Polícia Federal também foram realizadas na casa de Joesley Batista, nos Jardins, bairro nobre de São Paulo. Ele é presidente da JIF e membro do Conselho de Administração da JBS, dona do frigorífico Friboi. Segundo Fábio Cleto, a negociação do aporte da Eldorado foi feita com Joesley Batista, que teria sido apresentado a ele por Funaro no jantar na Casa do Lobista. Ele disse ainda que participou de diversos encontros com Joesley, incluindo uma viagem ao Caribe. O objetivo, segundo Cleto, era mostrar que tinha influência dentro da Caixa para viabilizar os negócios. Na delação, o ex-vice-presidente da Caixa relatou como era feita a divisão da propina. Segundo ele, o deputado Eduardo Cunha ficaria com 80% da propina em todos os contratos. Lúcio Funaro ficaria com 12%. Cleto disse que recebia 4%. E o empresário Alexandre Margoto, outros 4%. Segundo Cleto, o valor da propina representava 1% do valor dos contratos com recursos do Fundo de Investimento do FGTS. Os projetos citados na delação de Cleto passam de 6 bilhões de reais, com uma propina estimada em mais de 30 milhões para Eduardo Cunha, segundo o delator. Além de Joesley Batista, foram alvo da operação imóveis do empresário Henrique Constantino, um dos donos da Gol e sócio da concessionária BR Vias, que está sendo investigado.